Com 31 anos de história e mais de 80 mil sonhos realizados em mais de 180 empreendimentos entregues em diversas cidades brasileiras, a Pacaembu, a maior construtora de casas do Brasil, anuncia o seu mais novo lançamento em Itapetininga, o Reserva Santa Inês. Com um conceito inédito de moradia, este novo bairro planejado da Pacaembu em Itapetininga vai oferecer aos futuros moradores um novo padrão de casa com um layout moderno e uma planta funcional. As casas individuais contam com dois quartos, quintal, área para veículo e possibilidade de ampliação, o que permite sua adaptação aos sonhos e desejos das famílias. Tudo isso em uma excelente localização, próximo ao bairro Santa Inês e apenas seis minutos do Itapet Shopping e do centro. Além disso, o empreendimento estará cercado por toda uma infraestrutura de serviços, comércio e equipamentos públicos para proporcionar uma vida com mais qualidade e facilitar o seu dia a dia. O Reserva Santa Inês contará ainda com um sistema de lazer de mais de 2 mil metros quadrados com playground, pista de skate, mini quadra poliesportiva, academia ao ar livre, bicicletário e área de convivência para momentos especiais em família. E o melhor, você pode contar com um subsídio de até 55 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. E para facilitar ainda mais, a entrada poderá ser parcelada em até 60 meses. Já o financiamento do imóvel poderá ser em até 420 meses com a Caixa Econômica Federal, parceira da Pacaembu, com as menores taxas do mercado. O seu sonho não pode esperar. Pacaembu, transformando gerações.